Música Fala pessoal ligado no meu canal do Youtube Vou fazer aqui mais um unboxing para vocês do game Battlefield 3 Aqui edição limitada exclusiva do Brasil Onde vem umas insignias exclusivas do Battlefield Nós estamos aqui com plástico normal Ganha aqui normalmente, não vem por entrega do correio Então só abrir isso aqui Tirar o plástico Tirei o plástico, vamos ver aqui atrás E está a capa em português aqui, não sei se dá para reparar Prêmio do melhor jogo de ação e melhor multiplayer Manual multiplayer Aqui mais umas informações que não dá para eu ler com a câmera De um jogador, dois a vinte e quatro se for online Dois gigas de disco rígido De 700 até 720p Usar choque 3, headset e requer banda larga Então vamos abrir o joguinho Espera aí, deixa eu abrir aqui Antes que eu tenho mania de abrir jogo E ver se tem algum código assim, eu perco sempre o código Ah, aqui tem os códigos Ainda bem que eu vou abrir assim Deixa eu tirar o código Pronto Aqui está, ó O manual do Battlefield 3 Vamos ver, o manual do Battlefield Bad Company 2 foi bom Vamos ver se aqui também fica bom como o do 2 Manualzinho Olha, aqui está falando que eu ganhei uma arma Aqui, ó Gun Club Glubby, né Deixa eu ver aqui, tem algum código Você não pode usar código, né Tá Ah, o código está aqui O código está aqui Beleza Aqui, ó Uma arminha bonitinha Mais umas informações Sobre o jogo Aqui, o disco de Blu-ray Bonitinho Deixa eu tirar o disco Ó, que chique o disco Ó, com a barra ali atrás Agora deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver se é um código Alguma coisa assim pra mostrar Pode ficar aqui bonitinho Ah, não é um código Eu posso até mostrar pra vocês Isso aqui, ó É uma insígnia do Battlefield 3 Que eu posso colocar em roupa Essas coisas Já ocupei bastante isso aqui Em eventos de avião Pra colocar em camisa Essas coisas Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver como que abre isso aqui Abre Ó, aqui tem umas instruções Pra aplicação Aqui, ó Vamos ver as instruções Ou plástico de pijabinho Aqui as instruções Vamos utilizar a folha de papel Branco sobre plástico Pressionar o ferro de passar Pressionando no artigo Em algodão A 20, 30 segundos Virar a peça do avesso A folha de papel E aqui tá uma faixa Battlefield 3 Mas sim, é do Battlefield 3 Depois eu vejo uma camiseta Pra colocar essas coisas Bem, espero que você tenha gostado Deixa eu colocar tudo aqui Menos um código, né? Que eu separei Pera aí, ó Fica quieto Deixa tudo aqui bonitinho Meio uma edição especial brasileira mesmo, né? Então, espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Fui Vou cair Fui Fui Pera.